Olá, meus queridos povo lindo de Deus, você vai ver eu usando máscara, porque minha boca, olha o tamanho, então, já viu, né? Eu quero dizer para você do meu canal, do nosso canal, da nossa vida, do nosso ministério, eu, Flávio Amaral, extravertei, né? E eu grito nos quatro cantos do planeta que eu sou isso, que eu fui isso, que eu fiz isso, para que outras vidas sejam edificadas e que as pessoas tomem vergonha, tenham uma atitude em suas vidas de mudar, de mudar de comportamento, de falar, andar, caminhar, mudar de preferência as amizades. Amizades, viu, 1 Coríntios 15, 33, corrompe os bons costumes, as más, as más amizades corrompem o bom costume. Eu sou uma pessoa abençoadíssima, eu tenho tanto testemunho para contar para você de vitória que eu não conto muito nas redes sociais, porque a minha maior vitória, a vitória maior na nossa vida, não é bens materiais, apesar de tudo simples. Aqui é o nosso jardim bonitinho, aí tem uma mesinha pequena de madeira que eu comprei na outra casa, nós temos na garagem um carro, não é um carro ruim, é um carro bom, nós temos os móveis bonitinhos, foi um dinheiro emprestado e uma bênção que eu ganhei de uma membro do nosso grupo Liberso por Deus, que veio da Suíça para cá. O Duster, o meu carro antigo, que eu vendi e ainda vou receber o dinheirinho dele e vou investir todo nas nossas vidas, é pouquinho, ele é antigo, é velho. Era 2013, era 2013, estragou o câmbio automático, Deus usou uma mulher lá da Suíça e falou, eu vou pagar o seu conserto e pagou. Nós temos uma cama para dormir, um guarda-roupa, os dois meninos estão aqui, Edivaldo e Rafael, vê tudo que a gente faz. Aqui na minha casa, toda semana tem pessoas, eu sou uma pessoa abençoada, quem é de Jesus, quem faz a obra de Deus, não vive na derrota. Quem faz, ah pastor, eu faço a obra de Deus, mas eu estou sendo humilhado, eu faço a obra de Deus, pastor, mas eu estou sendo escandalizado. Eu faço a obra de Deus, pastor, mas a minha vida é prova, luta, deserto, persevera, vai até o fim, passa o vale, passa a prova, passa a luta, passa o deserto, passa toda a humilhação, calado. Eu lembro que em Patiga, Deus usou a irmã Hilda, ela bateu no meu peito assim com força. Cala a boca, cala a boca, Deus quer você calado, Deus quer você chorando, orando, buscando para na frente, Ele te abençoar. Quando eu abro a boca nas redes sociais, falando o que Deus fez na minha vida, as pessoas me ligam, quero te ajudar com um pouquinho, com um tantinho, com uma pedrinha, com um cimentinho, com um tijolinho, com a semente. É assim que as pessoas falam para mim, e a pedrinha, nós estamos construindo, e a semente, nós estamos plantando, e já estamos colhendo. Então você vai colher Eclesiastes 3, há um tempo, determinado por Deus, para tudo, nesta terra, não é no seu tempo, não é no meu, é no tempo de Deus. Você entende? Então, meu sonho era botar os dentes, coloquei, Deus usou uma irmã, Mojimirim, vou te abençoar com seus dentes, pagando, tá? E abençoou. Agora, meu sonho era eu, ajudando, contribuindo, ajudando, a rapazes voltarem a sua afeição natural, tirar prótese, nós vamos tirar silicone industrial de um velhinho, de um senhor de idade do Rio de Janeiro. Nós vamos ajudar, ajudar, porque quem vai pagar, são outras pessoas, mas eu vou no Rio buscar, vou trazer para a minha casa, vou levar até a clínica, vou ter gastos, vou ter tudo. 60 anos, silicone caído, a cirurgia dele era para ficar 20 mil reais, nós conseguimos por 8, e o rapaz lá da Irlanda, já pagou 4 para ele, eles vão fazer vaquinha, vai pagar os outros 4. Viu? Nós conseguimos a pessoa, né, quero agradecer o Robert Diego e o pastor dele, o Anderson Silva e todo o Ministério do Anderson Silva, toda a igreja de Anderson Silva, contribuiu, ajudou para tirar a prótese do Adriano, é, a prótese do Adriano, tá bom? Mas nós vamos precisar de ajuda para tirar a prótese do Luiz Carlos, de Brasília, ainda não tenho a do Luiz Carlos. Então preciso que vocês ajudem o nosso Ministério, ajude. Mas eu falo para você, eu fui no mercado, comprei muito biscoito, muito danone, nunca tinha feito uma feira grande, sempre com pano de pouquinho em pouquinho, mesmo porque eu ganhei uma cestinha básica e elas deram para comer bastante dias. Então, Deus não desampara você, Deus não abandona você, você nunca estará só. Deus sempre está com a mão assim, ó, Deus é o nosso socorro em presente na hora da tribulação, da angústia, da fome, da tristeza. Deus é o nosso refúgio em todos esses momentos, Deus é, Deus é, não consigo respirar com essa máscara. Deus é o nosso refúgio. Entendeu bem? Há um tempo para você ser abençoado, quem serve a Deus, quem faz a obra de Deus, não vive derrotado. Eu tenho um amigo, tenho um amigo em Itu, o Paulo, o Paulo, Deus usou uma empresária e deu um carrinho para ele, um carro bom, novo. Tome, Deus mandou eu pagar o boleto, pagar as prestações, pagar, para te ajudar. Então Deus honra, Deus dá esposa, Deus dá marido, Deus dá beleza, Deus dá cabelo, Deus dá saúde. Deus é que dá, Deus é que ordena, Deus é que dá ordem na tua vida. Sempre que as pessoas me ligam, me pedem oração, me pedem isso, me pedem conselho, eu falo, eu dou conselho, eu oriento. Mas eu falo logo, leia Salmo 37, leia 2 Coríntios 7, 14, leiam os versículos da Bíblia. E vivam, vivam o que vocês leiam, o que vocês pregam, o que vocês ouvem na igreja, na presença de Deus. Largue o mundo, largue as coisas do mundo, renuncie. Você precisa renunciar o seu eu. Músicas mundana, vida mundana, vaidade excessiva, vaidade demais. Tudo demais, tudo demais, minha avó dizia isso, a minha avó dizia isso. Tudo demais é sobra, é sobra, não presta. Você precisa ser moderado, ponderado, você precisa ser lapidado e você só vai ser na presença de Deus. Quando eu pegar o documento dessa casa, eu quero dar um testemunho, te mostrar tudo que Deus deu pra nós. Deus deu, nós não compramos nada. Nós não compramos, nós não somos ricos, nós não temos dinheiro. São pessoas, eu tenho um grupo de apoio, tem pessoas que ligam pra mim e falam, pastor, eu quero te abençoar com o celular e me abençoou. Pastor, eu quero te abençoar. Pastor, você tem mesa, te dou uma mesa. Pastor, você tem uma cama, tem uma irmã da Suíça que, pastor, eu quero abençoar você pra você comprar roupa pra você e pra Andréia. E eu fui lá na loja, comprei roupa no Silk. No Silk, Deus usou uma pastora lá do Silk, da Tânia Tereza. E disse, vou lhe dar uma oferta pra você comprar roupa pra você vestir. Ai, eu falei, é mesmo, eu peguei essa oferta, entrei na Riachuelo e comprei um monte de roupa pra mim, irmão. Roupas lindas, isso aqui é doação, isso aqui é dado. Meu amigo, querido, amado de Deus, que nos ajudou a comprar uma casa, nos deu dinheiro. As pessoas abençoam a gente porque a gente faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus não vive na derrota. Você precisa entender isso. Você precisa largar o mundo. Você precisa largar o seu eu. Você precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Leia Tiago, o livro de Tiago é perfeito. Mas as pessoas é reclamando, é murmurando, é desfazendo uns dos outros. Você entende o que eu quero te dizer? Tem um monte de dia que eu ia fazer, que eu falei que eu ia fazer o vídeo sobre homens. Que não tem mais, tá em falta, tá em extinção. Vou fazer um vídeo sobre homem. Que além de nascer homem, tem que ter o comportamento de homem. Deixa minha boca melhorar. Eu tirei o silicone da minha boca, ó. Ó. Minha boca voltar ao normal. Eu tirei o silicone da minha boca. Quem serve a Deus não vive na derrota. Deus proverá na sua vida. Eu lembro que uma vez, eu morando e vivendo nas casas, dormindo na casa de um, dormindo na casa de outro, dormindo no chão, dormindo no quarto. Passando noites acordadas, chorando, orando. Eu já sofri demais, irmãos. É 15 anos. São 15 anos. Deus usou uma missionária lá em Santa Maria, que inclusive eu devo a ela 5 almofadas. Nunca, nunca achei mais a mulher pra pagar essas 5 almofadas. Ô Rosa, ô Rosa, se um dia você ouvir esse vídeo, Rosa, entra em contato comigo que eu quero pagar as 5 almofadas, Rosa. Rosa, misericórdia da minha alma, Rosa. Quero te abençoar, Rosa. A Rosa orou por mim, botou a mão na minha cabeça. Eu não consigo achar ela na Santa Maria, em Brasília. E disse, Deus vai te dar uma mulher. Deus vai te dar uma casa pra morar. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma família. Vai te dar um ministério. Porque Deus te chamou. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, será? Olha o Tomé aí, Tomé. Será? E aí, minha filha, a pessoa que duvida é igual as ondas do mar. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. E assim foi a minha vida durante mais de 10 anos. Por duvidar, por não crer. Tudo que me falava, eu falava, será? Quando? Quando vai ser? Oh, meu Deus. Lamentações. De Flávio Amaral. Mas no dia que eu falei, eu vou esperar. Eu vou confiar. Eu vou me firmar. Vou largar Beltrano. Vou largar Ciclano. Vou largar Marizinha. Vou largar Chiquinha. Vou largar o Chiquim. Vou me abandonar fulano. Ni, i, a, u, a, tchá, le, a, tudo. Só soletrei alguns nomes iniciais de pessoas que eu vivia mancamos um nada. Aí caía, levantava. Caía, levantava. Passava, era vergonha. Passava vergonha. Porque as próprias pessoas que me ajudavam, contribuíam pra eu cair. Passava na minha cara. Tu não é crente? Porque tá fazendo o que aqui? Tu não é crente? Ei, Jeremias 9 e 10 diz. Eu dou a cada um segundo o fruto de suas mãos e o caminho dos teus pés. Tá indo pra onde? Tá fazendo o que com as tuas mãos? Só merda? Ainda quer ser abençoado? Tá orando por quem? Tá ajudando quem? Tá abençoando quem? Deus disse a Abraão. Se tu uma benção. Que eu te abençoarei. Por onde for. Aonde pisar os teus pés. Se tu uma benção. Quem faz a obra de Deus não vive na derrota. Beijo no coração.